Agora, vir dizer que uma pessoa com sobrepeso é tão saudável quanto a outra com um peso normal, não é. Até porque o que é normal, dentro do ponto de vista médico, é o que funciona como deveria. Nós não fomos feitos pra sermos obesos e sedentários, velho. A gente se tornou, por quê? Padrão de comportamento. Por que tu acha que tem tanto obeso hoje em dia, assim, tipo... Vem crescendo ou vem diminuído? Eu não sei como é que é no Brasil. No Brasil é muito doido. É mais um paradoxo. À medida que o sedentarismo diminui, o sobrepeso aumenta. Porque não é fazer qualquer coisa, irmão. Tem que fazer a coisa certa. As pessoas confundem muito a atividade física com exercício físico. Por exemplo, ah, vou fazer zumba só. Só fit dance, só coisas que eu gosto. Vou jogar bola três vezes por semana com meus amigos. Isso é atividade física. Você levantar daqui agora, ir até uma geladeira, pegar uma cerveja e voltar pra cá, é uma atividade física. Atividade física é tudo que eleva teu metabolismo. Tudo que acelera teu metabolismo. O exercício físico é atividade física quantificada, ou seja, protocolada. Ela é quantificada e qualificada. Você vai fazer isso aqui três vezes por semana, nessa intensidade e nessa quantidade. Desse jeito. Agora sim, a gente tem um exercício físico que vai te levar pra um próximo nível. Geralmente, as pessoas querem fazer coisas que agradam elas nesse processo. E não é no conforto que você evolui, é no desconforto. Não que você tenha que fazer coisas que te desagradam. Você pode fazer também as coisas que te agradam, mas como atividade extra. O principal é treino e dieta, irmão. Tchau. 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 Tchau.